O meu nariz, monólogo de Paulo de Magalhães. Quando eu vi na tal festinha, tão linda e pequenininha, que traz a gente pro mundo, segundo o senso profundo de mil lendas infantis, quem aqui chegou primeiro, grande, grotesco e brejeiro, foi meu nariz. O meu corpo, pouco ou nada, cresceu, com a vida passada, nesses anos de labuta, em que eu triuncei na luta, sob um signo feliz, mas quem de veras cresceu e ficou maior do que eu, foi o meu nariz. E se atravesso a avenida, tão linda, tão concorrida, de missis de toda sorte, vindas do sul e do norte, ou chegadas de Paris, sinto que o trânsito para, de uma forma abrupta e rara, por causa do meu nariz. No teatro, um fato idêntico, documentado e autêntico, comigo também se dá. Tanto faz estar eu cá, ali, além, acolá, em terra grande ou pequena, no ocaso ou no galarim, no palco ou no camarim, o meu nariz está sempre em cena. E de um modo decidido, eu estou bem convencido que, neste lindo país, onde tudo é carnaval, tudo é farra sem igual, onde, por um despaltério, ninguém é tomado a sério, neste escálido dos Brasis, merecedoras de loas, só há duas coisas boas. Este meu lindo nariz, tiranou de Bergerac, e o ilustre Cavagnac, do doutor Washington, Luiz.